Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos aprender alguns produtos notáveis. Nós aprenderemos a calcular o quadrado da soma de dois números, que é igual a a² mais 2ab mais b². Também aprenderemos a calcular o quadrado da diferença de dois números, que é a² menos 2ab. Mais b². E também aprenderemos a calcular o produto da soma e da diferença de dois números, que é igual ao primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. A gente vai começar demonstrando essa primeira expressão. Então vou desenhar aqui um quadrado para facilitar o nosso trabalho. Aqui tem um quadrado. O nosso quadrado está aqui, muito bonitinho. E agora eu vou dividir esse quadrado. Vou fazer uma faixinha aqui, cuja largura é a. E vou fazer uma outra faixinha horizontal. E essa largura também é igual a a. Vamos dizer que esse pedaço que sobrou, esse pedaço aqui, tem medida igual a b. Esse pedaço aqui tem medida igual a b. Aqui a gente tem um outro quadrado, que eu estou desenhando de azul. Essa medida aqui também é b. E essa medida aqui também é a. Isso aqui é um quadrado. Como que fica a área desse quadrado? Vou escrever aqui embaixo. A área desse quadrado é a mais b², que é a área de um quadrado. Quanto vale esse pedacinho? Bom, esse pedacinho é um quadrado de lado a. Então, essa área aqui é igual a a². Quanto vale esse outro pedacinho, que eu estou pintando de amarelo? Isso aqui é um retângulo. E a área desse retângulo é a vezes b. Então, a gente tem que somar a vezes b. A área desse outro retângulo, que eu estou pintando de amarelo, um lado do retângulo é igual a b, esse outro lado é a. Então, a área desse retângulo é b vezes a. Deixa eu pintar o b de azul para separar para você, para ficar mais fácil. E, por fim, quem falta? Falta a área desse outro quadrado aqui, que é um quadrado de lado b. Esse pedaço aqui também vale b. Então, a área desse quadrado é b². A soma de todas essas áreas é igual à área do quadrado de lado a mais b. a vezes b e b vezes a são a mesma coisa. Então, como que fica essa expressão? Fica assim, a² mais duas vezes a vezes b, mais esse carinha aqui, que é b². Pronto, está demonstrada a primeira expressão. Essa expressão aqui está demonstrada. Agora, vamos demonstrar a segunda, utilizando a primeira. Aqui está a primeira, vamos demonstrar a segunda. A segunda diz que a menos b² é igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nós podemos escrever esse quadrado da diferença assim. a mais menos b entre parênteses ao quadrado. Agora, virou um quadrado da soma. E o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, que é ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é menos b, mais o quadrado do segundo, menos b². Como que fica? a² está aqui na frente, mais vezes menos, fica menos, 2 vezes a, vezes b, 2ab, menos b², mais b². Está demonstrada a segunda expressão. Pronto, está demonstrada a segunda expressão. Agora, vamos para a terceira, que é o produto da soma pela diferença. Então, fica a mais b, vezes a, menos b. Vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. a vezes a, a². a vezes menos b, menos ab. Agora, aqui embaixo, b vezes a, b vezes a. b vezes menos b, menos b². Então, fica menos ab, mais ab, que é o mesmo que b vezes a. Isso aqui corta. E a gente tem o seguinte, a mais b, vezes a menos b, igual a a², menos b². É isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exemplos, aplicando esses produtos notáveis. Um grande abraço, e até lá. Tchau. Tchau.